O meu mundo azul foi ficando aos poucos flor de rosa Quando um pedacinho de gente que cabia em minha mão Transbordou de amor meu coração Tudo em mim mudou bem melhor que ontem Com certeza hoje sou Aprendi ver coisas que nem todo homem vê Só quem é pai de menina pra entender Não quero nem pensar Quando surgir o assunto namorar Eu sei que ainda é cedo Eu juro, dá medo Mas vou estar contigo Eu sou teu pai e teu melhor amigo Quando acordar e não me ver Fica triste e não tente entender Pede pro papai do céu me proteger Vou estar fazendo o mesmo por você Quando acordar e não me ver Fica triste e não tente entender Pede pro papai do céu me proteger Vou estar fazendo o mesmo por você O meu mundo azul tá completamente cor de rosa Pede pro papai do céu me proteger É um dia do sentir o mesmo por você Pede pro papai do céu me proteger